Caralho, de novo impostor, velho. Eu, nossa, eu e o Bijan. Mano, existe o mundo que a gente ganha a primeira, velho. Existe o mundo que a gente ganha a primeira, velho. Existe o mundo. O Bijan, o Bijan, existe o mundo onde eu talvez não faça merda e existe o mundo onde o Bijan, ele não faz merda, velho. O Bijan, ele é um bom jogador ali, ele é um todinho god, velho. Agora, eu acho que eu nem vou matar, tá ligado, velho? Eu acho que eu nem vou matar, velho. Nossa, tá nós dois na elétrica, velho. Tá nós dois na elétrica, velho. Ai, que osso, velho, que osso, velho. É filiminha, né, velho? É filiminha, velho. É filiminha, velho. É filiminha, velho. É filiminha, velho. Cara, eu vou dar uma seguida aqui no... Nossa, velho. Deixa eu pensar aqui, eu acho que dá pra pegar mais uma aqui, se bobear, não tem ninguém na câmera. Mano, saímos agora da elétrica, passamos pelo armazém, tô indo pra navegação, o corpinho do nominho na frente da navegação, velho. Em frente às câmeras, eu não sei, teve uma hora que as câmeras estavam piscando também, há pouco tempo. Tá, peraí, ó. Eu sei que tá tudo muito, muito aglomerado ali, pô. Ó. Na DM ali, tem muita gente por ali. Eu vi o nominho indo pra navegação. Quando? Um pouquinho, um minuto, não. Trinta segundos antes de você reportar o corpo. O que aconteceu? Nossa. Tinha uma galera na navegação, aí eu saí da navegação apagar a luz, eu falei, hum, fizeram bagunça ali, voltei pra ver, não tinha ninguém, saí por cima. Passei pelo nominho quando ele tava passando ali no meteoro, e segui, aí fui lá pra DM. E eu não lembro quem era, eu acho que era o Zaf e o DGA que tinham saído da navegação, nada impede de algum deles ter voltado depois. Não, eu desci direto. Ah, tinha o Mateus 2, ele tinha o Mateus 2, ele tinha o Mateus 2. É, é, então, depois eu voltei ali pra ver. Eu desci de cima e fui embora. Cara, eu lembro, eu lembro de fato, tava Zaf e Tomahawk, e eu em navegação. Tomahawk tava fazendo download. E, ó, mataram o Liminha também, viu? Mataram o Liminha também, ó, quem viu o Liminha? Alguém viu o Liminha no mapa? Não, eu não vi. Ó, e deixa eu falar uma coisa engraçada do Toma, ele tava fazendo na porta da DM uma task, ele saiu da DM, passou uns 5 segundos e ele entrou na DM de novo. Eu já reportei, e já falei. Não, você não viu. Cara, eu até pedi desculpa aqui, mano, minha cabeça tá muito... Eu, tipo, tô longe, tá ligado? Eu nem percebi o que eu tava fazendo, nem sei quem passou do meu lado. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você quer um tempinho pra pensar fora da nave, Tomah? Dá uma acalmada, né? É, fazer uma espécie de fantasminha, não quer? E eu, pra provar que eu não sou eu, eu sou da igreja, velho. Toda vez que ele fala isso, é ele, mano, não acredito que você falou isso, Tomah. Pô, mano, você vai me bugar, Tomah. Você sabe disso, não sabe, velho? Mas você falou zoando, mas toda vez que você fala isso é o impostor, Tomah. Sim, eu falei zoando pra te bugar, velho, mas não sou eu. Ah, não, mano, mas quem quer bugar o outro... Ah, não, Tomah. Se entregando. Não, velho. Ah, não, mano. Não sou eu, não sou eu. Nossa, Tomah, ficou bem difícil agora, Tomah. Então, aí você fala... Mano, eu tô reportando um corpo, tô falando que o Liminha tá morto, eu tô mó detetive, velho. Não, não sou eu, Galo, tô falando sério, não sou eu, dessa vez não sou eu. Mano, se eu morrer... Esquiva o braço. Ó, pessoal da nave, se eu morrer, eu vou esquivar, se eu morrer nos próximos segundos, é o Tomah, velho. É o Tomah. Nem ele se aguenta, Galo. Nem ele se aguenta, velho. Nossa, velho, calma que existe o mundo, tá ligado? Existe o mundo. Ah, os dois impostores vieram em mim, ó. Existe o mundo, velho. Nós tá como, velho? Nós tá como? Nós tá agora, velho, grandaço, tá ligado? Já reportamos, já matamos, já falamos que tinha um outro. Agora, eu vou pegar um álibi, tá ligado? E eu vou, eu vou, acho que eu vou andar com o Mount, velho. Eu acho que eu vou andar com o Mount, tá ligado? Tipo assim, ele já viu ali, pá, tal, falaram, pá, ele tá ali. Eu vou dar um, aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui. O Bijan tá vindo. Eu vou dar aquela sabiada, velho. Vou dar aquela sabiada aqui, ó. Na tranquilidade, na tranquilidade. Vou botar a comunicação que tá aqui perto pra eu ir lá na comunicação. A gente vai andar aqui, todo mundo juntinho, tá ligado? Todo mundo juntinho. Aí, ó, fizemos as paradinhas junto. Não, Bijan, não mata o Mount, não, Bijan. Nossa, o Bijan matou o Mount, velho. Vou até fechar aqui, porque o Bijan matou o Mount. É hip Mount, velho. É hip Mount, velho. Nossa, pera. Eu preciso, eu preciso... Nossa. Acharam, acharam o Mount, velho. Acharam o Mount. Eu tava ali pra região da direita, um pouco mais embaixo. Nossa, calma. Quando eu tava vindo fazer minha teste que... Acho que de... Dos fios, não lembro qual que era, que eu nem abri. Tava o corpo do Mount lá no... Embaixo na direita, acho que é rádio, não sei. Comunicação, provavelmente. Comunicação. Isso, comunicação. O Bijan, tu joga esse jogo faz cinco meses e tu tá metendo fake que tu não sabe o nome dos lugares, mano. O Chiba, eu só joguei naquele hype, faz um bom tempo que eu não jogo, sério mesmo. É, eu também, mas eu conheço o nome dos lugares. Tu também conhece. Nossa, velho. Tá falando em câmera lenta, demorei... O Zap, o Zap, o Zap, o Zap, ele tava comigo dentro do reator, eu fui pras câmeras, o Zap, eu não vi... O problema é que eu não vi pra onde que ele foi. Ô, Toma. Eu acho que ele subiu pro motor superior. Viu qual foi a cor que reportaram? Reportaram o Mount, o roxinho. Foi o Mount. É tu que tá em câmeras, Toma? Eu tava nas câmeras e eu vi o DGA na porta da... Tá, eu acabei... Da DM. Sim. Eu acabei de encontrar o Detetiba, velho. Eu tava preso na... Eu passei pelas frentes, eu passei pelas frentes agora da câmera, Toma. O DGA nas câmeras. O GAL acabou, o GAL acabou de subir ali na frente da... Eu vi o Toma nas câmeras. O DGA não é. O DGA tava preso comigo. Eu imagino que o Detetiba não seja também. O Toma Hawk tava nas câmeras, não sei. Eu acho que é o bijama, eu acho que isso aí foi o que o reporte. É, a Pathy não falou muito a coisa. Onde você tava, Pathy? Você não falou nada? Tô elétrica, mano. Tô elétrica, eu tenho três testes em elétrica aqui. O GAL acabou... Agora, assim, o Toma Hawk era o suspeito da passada, né, Toma? Não, ele era o suspeito porque tu falou que ele falou uma parada, não era o suspeito. É, não, não, eu falei zoando, mas não sou eu, não sou eu. Não, Tiba, ele tinha um rolê ali de suspeito, aí eu falei, é tu, Toma. Ele, não, eu sou da igreja, tá ligado? Aham. O pessoal já tava suspeitando dele. Eu ouvi falar que ele fala isso outras vezes, mas... É, não, ele fala de merda, eu falei zoando, falei zoando. Eu acredito que seja o bijama. Eu acho que é o bijama. Você não falou que o Galês veio da elétrica? O Galês veio do motor inferior. Eu vim do... Ah, tá, porque eu falei que tava elétrica, ah, o Galês veio daí. Não, não, eu vim do motor inferior, eu vim do motor inferior. Ninguém entrou aqui. Ah, eu tava lá na navegação e fiquei... Mano, eu tava lá na direita e embaixo, olha. Ah, direita e embaixo? Pra mim, ó, bijama. Tá metendo louco. Ah, eu tava lá na direita, fazer uma testa e não lembro qual. Bijãozinho, bijãozinho. Eu nem tava, mas... É tu, bijãozinho. Tive que ir em tubo, bijão. Muito obrigado, é. É, e tem que dormir que amanhã tem a... Cara, ó, um skipou e um foi na pote, hein? Não, sempre a pote, você sempre a pote. Será que tu votante mesmo? Mano, eu não tinha que fazer, velho. Como é que eu ia salvar o bijão dessa, velho? Como é que eu ia, tá ligado, velho? Como é que eu ia, velho? O Tiba, ele tirou o bijão, tá ligado? Se eu matar qualquer um, o Tiba já não é mais suspeito. E o Tiba, ele tá grande, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa e matar o Tiba mesmo, velho. Não vai ter muito o que fazer, velho. Não vai ter muito o que fazer, velho. Mano, eu vou ter que matar o Tiba, velho. É a noite já, parabéns, hein, senhores. Tá difícil, velho. Vou prender os caras na cafeteria. Eu preciso achar o Tiba só, velho. Olha aí. Eu acho que eu fechei, velho. Eu vou precisar fazer um rolê diferenciado aqui, velho. Eu vou precisar fechar esses dois lugares e aí vim aqui de O2, tá ligado? Vou ter que vim aqui de O2, velho. Se eu conseguir... Aí, ó. Se eu conseguir... Nossa. Meu amigo. Cara, DG, você veio do motor superior ali e foi direto pro Tiba. Eu vou deixar a treta rolar, velho. Aqui, se eu rolar, se rolar uma treta aqui, eu tenho, velho. Fiz a dos números agora. O corpo... Gaucho, você tá onde? Eu tô no meteoro descendo pro O2, nesse exato momento pra fazer o O2 superior, velho. É, eu encontrei com você ali naquele lado mesmo, eu não vi você pro lado de cá. O corpo tá, tipo, no corredor de quem vem do motor inferior e em direção às câmeras ali, subindo, tá? Eu, cara, o DG eu sei que não é. O Gal, ele tava pra direita, a Pathy é a única que eu não vi, velho. Ô, Tomé, é exatamente o que eu ia falar. Eu fiquei preso contigo na cafeteria e desci, tipo, eu não cheguei aí lá pra baixo ainda. Ou é self-reporting você, ou é a Pathy. Nossa, velho, tá rolando, tá rolando, eu não preciso acusar ninguém, velho, eu não preciso acusar ninguém, velho. Eu não preciso acusar ninguém, velho. Tocou oxigênio de novo, eu desci, o corpo tava ali, velho. Cara, pra mim tá entre a Pathy e o Toma também, DG. É, porque... Ou é self-reporting, porque se eu me defendo é a Pathy. Ah, mas Pathy, se você é triplante, ajuda a nós, Pathy. Se você é triplante, ajuda a nós. Mano, quando eu tento ajudar, vocês falam, tá se explicando demais, é a Pathy, mano. Na boca. Não, onde? Cara, fui na Elétrica, faltava ainda aquele downloadinho que é bem em cima de Duto, até fiquei com medo que sempre é a Pathy, então vou me ver em cima do Duto. Terminei aquilo ali, fui pra ADM que tava tendo sabotagem, até o Galvez tinha ido na última vez na Elétrica comigo, saiu, a gente foi pra sabotagem, eu fui pra sabotagem de baixo, ele foi pra de cima. Voltei pra terminar aquela bexiga, aquele download que não tinha feito, e tô agora no corredorzinho da Storage, naquele fiozinho de cima, no topo da Storage. Eu voltei na Pathy por uma seguinte, pela seguinte questão. Então tá, estão voltando em mim e explodam. Na rodada passada, quando eu falei, quando eu falei, o Gal veio daí, a Pathy falou, eu fiz quatro testes aqui dentro da Elétrica, DG, 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 eu sei que não é tu, tá ligado? Olha a Pathy, velho, eu voltei em mim e que se explodam, eu vou voltar na Pathy e você, DG, DG, você só corre, velho. Ô Gal, naquela... Só corre, não vai acabar, corre, DG. Ou o Tomahawk meteu o meta... Meteu, meteu o meta, meteu o meta. Ah, ele joga, né, velho? Ele joga. A gente tem, ó, 19 segundos, aí tamo na tranquilidade aqui, tamo na tranquilidade aqui do movimento. Aí, ó, temos agora 12 segundos, um correu pra um lado, outro correu pro outro, 9 segundos, tamo na tranquilidade. E aí vem aqui, ó, e aí é reator, ó, 2, tem 11 segundos, ninguém foi, ninguém foi. E aí, meu amigo, nós tá gigantesco aqui, ó, esperando, ó, ó, nós tá esperando, velho, nós tá esperando, velho. Nós só tá esperando, velho. É isso, velho, é isso, Ratão, pode abanar esse rabo aí, Ratão, pode abanar esse rabo, os caras, ó, os caras vão morrer no gás, velho. Ó. Que beleza, hein, velho, eu não acredito, velho. Olha, é nada, é nada, tinha um dia. Não, Paty, presta atenção, na rodada anterior você falou assim, eu fiz 4 testes dentro da elétrica. Não, eu falei, eu tenho, eu falei, eu tenho 4 testes na elétrica. Nossa, velho, a gente jogou demais, velho, a gente jogou demais agora, velho. Eu falei, eu estou dentro da elétrica o tempo todo, porque eu tenho 4 testes na elétrica. É, eu entendi você falando, mano, eu tenho, eu tenho, mano, mas eu vou te falar, o Gal tava convencendo o DGA que era o Toma, velho. Não. Eu tava ali, ninguém tava me acusando, eu tava indo, eu tava indo. Não, DGA, você vou botar na Paty, mas não sei o que, caçamba, Gal. Mas, Paty, eu fui claro em você, e depois que ele terminou eu sabia que era o Gal, tá ligado? Tipo, mano, eu não tinha morrido o Gal em nenhum momento, só que quando eu vi que não era o Gal, eu falei, era o Gal, é óbvio, é. O Toma me ajudiu muito, porque o Toma, quando eu morri, ele falou assim, cara, o Saf acabou de morrer, foi recente. Aí ele falou assim, eu falei, pô, ele vai lembrar. Aí, de repente, ele falou assim, pô, o Gal acabou de chegar aqui, eu falei, alô? Nossa, mano. Mas eu não sabia da onde, eu não sei, pra mim você tinha subido. Eu não sabia. Eu cheguei de baixo. Eu falei, não, pega ele, pega ele. Ô Gal, tudo bem, passando aqui pra agradecer muito pelo ganho de aquele dia e segundo. Uma honra ter caído aí com você. Que isso, ô bichãozinho. Quando a gente caiu, eu falei, existe um mundo, velho, existe um mundo. Mas o Tiba, ele te leu, velho. Aí eu tive que matar o Tiba. O Tiba, ele saiu correndo, ele sabia. Quando o Gal saiu correndo, você sabia, né, velho? Ele foi embora, eu sabia, mano. Nossa, velho. Eu nunca mais tento interagir com o Gal, velho. Que isso, velho. É a terceira vez que eu danço ali pra ele, ele me passa. Ah, mas, pô, é porque eu tava precisando matar, velho. Normalmente eu não mato, mas essa daí eu tava, velho. Ô Mount, toda noite, meia-noite e um, o pessoal dá parabéns aí pro mais um dia de vida, né? Ah, então é isso. Entendeu? Parabéns, senhores. Mais um dia de vida, né? Ah, parabéns então. Que vieram mandar aqui, aniversário do Gal, não sei o que lá, né? Mais um dia de vida aí, ó. Aniversário do Gal é 2 de dezembro. Que isso, hein, Tom? Olha lá, nesse meu aniversário é amanhã, velho. É porque é perto do Damião. Mas amanhã, amanhã, amanhã? Dia 2, dia 2. Tá. Amanhã, no caso, essa madrugada, próximo. Beleza, hein? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma